E aí pessoal, aqui quem fala o S1 aqui pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim aqui pra mais uma vez jogar no modo sim O meu time, vão dizer que tá bom pra caramba Ele não tá perdendo quase nada o meu time Deixa eu mostrar aqui os níveis dos meus jogadores que estão subindo demais O Aubameyang já tá lá pro nível 20, deixa eu mostrar O Aubameyang tá no nível 20, o Sunu tá no 14, o Inissa tá no 14 também O Eide tá no 14, o Rafinha tá no 19 Deixei passando aqui O Keline tá no 12 E o meu goleirão, o Froster, tá no 11, mano Então o meu melhor jogador que eu tenho por enquanto é o Aubameyang, mano Faz tempo que eu não gravo, acho que Mostrando pra vocês uma partidinha aqui Mas é... O meu time, mano, tá top das galáxias No ataque, Rafinha e Aubameyang tá dominando, mano Meu Deus do céu Daqui a pouco, falta um pouquinho mesmo pra mim ir pro nível 4 Então, bora pegar aqui, mais uma vez, o Barcelona Eu acho que é do um cara lá do Japão O nome dele é 777 Deixa eu dar uma olhadinha no time dele Pra ver se é bom ou não É, o time dele não tem ninguém especial aqui, ó Só tem jogador de bola branca Especialmente o goleiro que tá com over de 50 Então eu acho que vai ser bem fácil de fazer gol nele E... Também jogador de bola amarela Não, de bola... É... Marrom Eu acho que a gente vai conseguir uma vitória tranquilinha pra esse jogo aqui Então, bora lá E vocês vão ver como que tá meu time O Marquat e o... Que outro jogador lá, o Forçacar, tá jogando bem pra caramba, mano Então, bora lá Pessoal, é... Já vão deixar um like no vídeo, se inscrever no canal E... E hoje eu pretendo ainda voltar com os vídeos de notícias Então, bora lá começar o jogo Já começou aqui no primeiro tempo Bola rolando Olha lá o Sunu, já tá pro ataque, hein Tocou a bola errada ali A bola não saiu Começou tranquilinho o jogo Pessoal, eu tô pretendendo começar a jogar Dream League Soccer Então, se você tá assistindo o vídeo até nesse momento aqui, ó Se você quer que eu jogue Dream League Soccer Deixa o seu like e comente dizendo o que você quer Olha lá o nosso ataque Tá chegando o Marquat Vai tocar Nossa, mano Evite ter tocado pro Rafinha e ele ia mandar pro fundo da rede, velho Que vacilão Olha lá o Sunu Ó, o Bomeyang Tentou devolver pro Rafinha, mano A dupla lá sempre funciona, mano Só que parece que não deu certo dessa vez, ó Bola tranquila ali Pro Slenko Iniesta Saforcada Rafinha Bola lá na frente pro Bomeyang Ixi, ó Bomeyang vacilou ali, hein Zagueiro tirou a bola dele Nossa, a Zague tirou com o Keline Sunu Voltou lá pra trás pro Sérgio Roberto Weig Marquat Ó, o Bomeyang lá na frente Pro Rafinha Ô, Juizão Foi falta aí, hein Olha lá Juiz não deu não Mas a bola tá em jogo Juiz não marcou falta, velho Como assim? Dois lances de falta e o Juiz não marcou, mano Não sei se na opinião de vocês foi falta Mas na minha foi, hein Bola com Weig Weig Ó, o Bomeyang Nossa, o que que é isso, Bomeyang? Não faz isso comigo, velho O time dos caras tá muito ruim, velho A gente tem que conseguir uma vitória aqui Pelo menos empate A gente não perde Tenho certeza, velho Olha aqui, o Keline roubou a bola Weig Marquat Marquat cruzamento lá pro Bomeyang Boa jogada Olha lá, o Bomeyang passou Que que é isso, Bomeyang? Você tá perdendo todas as bolas Que dá pra ser, velho Assim não, mano Tem calma Nossa, olha lá Os caras vindo Rondal Ele cruzou Só que tem Foster Goleirão Foster no gol Marquat Pessoal Eu tô pretendendo Quando eu já Eu já tenho dinheiro pra Tentar mais uma bola preta, hein, mano É, então Já tenho dinheiro Só que eu vou esperar mais um pouquinho Pra juntar cada vez mais Olha lá, o Bomeyang No ataque, bateu Nossa Passou Raspando Atrava esse chute Do Bomeyang Olha lá, o replay Passou raspando, velho Nossa, velho Pessoal É Como eu já tava dizendo Já tem dinheiro pra conseguir Mais uma bola aí Então Só que eu vou esperar mais um pouquinho Acho que amanhã Já sai o vídeo de bola De Tentando Conseguir aquelas bolas lá E eu vou tentar investir Na zaga Ou em um goleiro Nossa, quase Que o Marquardt Faz um gol, velho Com o passe lá Do Bomeyang Quase que ele manda Pro fundo da rede Então A próxima bola Que Viz de eu tentando Conseguir uma bola Uma bola preta Que eu vou tentar investir Na zaga Porque na minha zaga Só tem um quilinho de bom O meu outro lá Não é lá que as coisas Então Um só bom na zaga Não dá certo Tem que ser os dois, né Olha lá Rafinha no ataque Iniesta Passou lá na frente Bola pro Bomeyang Tira a zaga O cara tá nova Lá na frente Pro Rundo E acaba O primeiro Tempo Zero a zero Eu não sei como Que a gente não fez gol Por causa que o time do cara Não é lá aquelas coisas, né Tá 62% de bola Pra gente E é Apenas 38% Pra ele Então Mano Temos que ganhar Deixa eu ver como que tá aqui É Meio que tá bem cansado, hein Só que eu vou continuar A zaga tá bem Não tá cansada Nenhum goleiro Vou manter o time Vamos lá Pro segundo tempo Bola em jogo Pro segundo tempo De Boca Juniors Contra Barcelona Pegando os caras do Japão Os caras lá do Japão Não é tão difícil Não é tão fácil assim, mano Mas eu acho que A gente vai conseguir Pelo menos Uma vitória aqui, mano Porque Eu acho que perder A gente não perde Foi sacada Olha lá Tocou pro Marquati Marquati lá na frente Pro Rafinha Rafinha bateu Olha lá Voltou a bola pro Rafinha Olha lá No cruzamento Sunu Gol Do Boca Juniors Sunu É o gol dele Conseguimos o gol A zaga deles vacilou Rafinha ajudou no gol Aí, mano Olha lá Recebendo abraço Do Abomeyang Olha lá Como que foi o gol Olha lá Rafinha cruzou Marquati tocou pra ele E mandou Pro fundo da rede Tava livre Pra fazer o gol E 1x0 Pra gente 53 minutos Dá tempo De fazer mais Vamos tentar Fazer mais Pra eu ganhar Mais pontos Né, pessoal Vamos lá Os caras no ataque Segura eles Não deixem Vai no gol Que é o meu goleiro Reserva E não é muito bom O froster que eu tenho É muito melhor Olha lá O Barcelona no contra-ataque Só que não vai dar não O time dele Tá cheio de bola branca Então Tentou passar Tentou passar O cara não O cara não chutou O gol Ele chutou pra fora Ele nem mirou o gol Foi escanteio Vamos lá Vamos ver o que dá Rafinha cobrou escanteio Tira a zaga Bola sobrou pro Inês Bateu pro gol Nossa Ia ser um golaço Se o Inês Fizesse Tem uma chance De fazer o segundo Só que Só que o gol Não vem O gol Não tá vindo É Vamos lá Tem um Conseguir esse gol E não deixar isso Fazer Pelo amor de Deus Tomar gol desse time Aqui pra morrer Roubar o Meang Lá na frente Marcote Tem a chance A zaga tirou Olha lá O cara tá segurando A bola Só que quando ele chega No ataque Não dá não Por causa que A minha zaga É bem forte Olha lá Fecha ele Fecha ele Fecha ele Fecha ele Fecha ele Isso Fora Froster Defendeu E a gente tem goleiro Como eu já disse Tá quase acabando o jogo Tão no 85 Ainda tem uns acréscimos Temos tempo De fazer o segundo Olha lá O Bameyang Tá livre lá na área Olha a bola Pro Bameyang Bateu pro gol Tá lá O Bameyang É gol dele Eu falei Que o cara Tá destruindo O melhor do nosso time E faz mais um Pelo Boca Juniors Tá lá Foi um belo gol Com o passo do Rafinha Ele viu ele lá na frente Livre Só Deu aquela bobeada O goleiro E mandou Lá no cantinho Pro fundo do gol 2x0 Como eu já disse O time dele é Bem fraco Então Com certeza A vitória Ia vir Olha lá Força a cada Vamos lá Tentar fazer mais um Vamos lá Rafinha Lá na frente Esse passo Foi muito mal Rafinha Vamos lá Gente Não deixa ele fazer gol Não Vamos tentar fazer mais um Terceiro Será que vem Não Não Deixa ele fazer gol Tira a bola Nossa A bola vai estar na trave Que sorte Isso Acabou O jogo Ganhamos Por 2x0 Mesmo o time dele Sendo muito fraco Não foi aquele placar Elástico Mas Tá bom Conseguimos uma vitória Mais GP Pra mim Então pessoal Se você gostou do vídeo Vou deixar um like Se inscrevendo no canal Também ativando as notificações Porque todo dia Sem falta Mesmo que for bem Estardinho Eu posto um vídeo Já estou quase chegando No nível 4 Se eu completar Essa barrinha aqui inteira Essa aqui Essa barrinha e tudo Eu chego pro nível 4 Já estou no nível 3 Então Deixa eu ver Quem subiu de nível Subiu o Froster Os Força a Cada Os Lenko E o Sunu Que fez um dos gols Da partida Ganhei 1590 Então no próximo vídeo Eu já vou Tentar Conseguir mais uma bola preta Então vamos ficar por aqui Até o próximo vídeo E Falou Tchau 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 Tchau